Olá, pessoal! Estamos começando mais um Minuto Eleven. Hoje, dia 16 de abril de 2021, mais um dia positivo no cenário externo após a China, na noite de ontem, divulgar os seus dados de PIB, produção industrial e vendas do varejo que vieram acima do que o mercado esperava. Esses dados deram um tom para o mercado internacional na sessão de hoje, sem uma agenda mais relevante nos Estados Unidos. Bolsas norte-americanas tiveram um pregão de valorização e o S&P 500 encerrou o dia de hoje com ganhos de 0,36%. Aqui no Brasil, o Ibovespa seguiu o movimento do mercado internacional, encerrou com valorização de 0,34%, acumulando ao longo dessa semana ganhos de 2,93%. A gente pode ver que o Ibovespa vem tendo dificuldades de ter um ímpeto maior no seu movimento de alta ao longo dessa semana. Isso se deve a dois fatores. Pela ótica da análise gráfica, o Ibovespa tem uma região de forte resistência na faixa dos 121 mil pontos. E olhando aí para o âmbito político, a gente tem aí o impasse do orçamento para 2021, quase incerteza acerca do orçamento para 2021. Lembrando que o prazo final para a sanção presidencial da proposta aprovada pelo Congresso é na próxima semana. Então, a sanção presidencial tem que acontecer até o próximo dia 22 de abril, que é a próxima quinta-feira. Aqui no Brasil hoje, destaque de alta ficou por conta das lojas Renner, que subiu forte, aproximadamente 12%, após uma notícia de que a companhia estaria preparando uma oferta de ações para possíveis fusões e aquisições. Isso também acabou animando possíveis alvos que seriam da companhia, como foi o caso de C&A, Marisa e Ehring, que tiveram aí também forte desempenho de alta na sessão de hoje. Passando para o dólar, o dólar frente ao real seguiu o movimento do dólar frente aos seus principais pares pelo mundo, em meio a um tom mais otimista pelo mundo, teve um dia de realização de lucros. Por aqui, o dólar encerrou o dia com queda de 0,77%, acordado a R$ 5,58. Passando para o petróleo Brent, mesmo com os dados mais fortes divulgados na China na noite de ontem, hoje a gente viu um movimento de leve correção no petróleo, teve queda de 0,3%, mas ainda assim vai lembrar que ao longo de toda a semana o petróleo subiu forte e acumulou valorização aproximada de 6%. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. Um ótimo final de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho